E aí, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim no Brás, na principal rua de varejo e atacado e que tem os principais shoppings aqui do Brás, que é a Rua Tears. E eu vou mostrar um pouquinho de alguns shoppings pra vocês. Vamos lá? Aqui tem gravatas, ó, gente. Várias cores, vários tipos. Deixa eu perguntar quanto tá. 10 reais, gente. Qual que é a gravata? Aqui tem muita bolsa. Mochila, 40 reais. Essa daqui da Boca Rosa tá quanto? 55. 55. Você tá tirando a foto? Filmando. O YouTube. Pode? Cadê seu cartão? Achei a Boca Rosa aqui, ó. Boca Rosa, tem Paiô. Tem bastante maquiagem nessa loja. Tem uns bolsos bem bonitos também ali do outro lado, ó. Pode chamar no WhatsApp, gente. Me segue. Tem Instagram? Tem. Tem Instagram. Tem o número da loja tudo certinho. Tem o número da Balthier. É popular. É popular. É popular. Tem essa sombra aqui, ó, da Ruby Rose, que é muito boa. Eu tenho. Tem tudo, gente. Vale a pena conferir. Tem bastante maquiagem aqui, ó. Esse kit aqui tá 12 reais, ó. Bem legal. Aqui tem o preço de algumas coisas. Dez, dezoito, dez, vinte e cinco. O mundo dos cílios. Pincel. Essas máscaras aqui são boas, gente. Eu já comprei, já. Em leção por volta de oito reais. Que bonitinha é essa, gente. Essa tá quanto, moço? Essa aqui? Trinta. Trinta reais. Bem baratinho. Essas assim é 35, gente. Tem bastante bolsa de praia. Carteira, ó. É difícil saber quem... Quem vende aqui. Quarenta e cinco. Tem várias cores. Ó a Pink, que linda. Ah, essa loja aqui, gente. Que eu queria mostrar pra vocês. E aqui tem mala. Essas malas aqui de bordo, ó. São... Essas daqui, ó. Centio e oitenta reais. O lugar aqui do Brás que tem as malas mais baratas. Deixa eu ver se eu consigo um cartão aqui pra vocês. Pra me mostrar a loja, ó. Centio e oitenta. E a qualidade é muito boa. Ó, gente. Esse aqui é o cartãozinho da loja de mala. O lugar mais barato que vende mala é aqui, gente. Venham comprar aqui. Trezentos. Grande é trezentos e a média... Duzentos e cinquenta, né? Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta, né? Sim. Essas grandes aqui, ó. Duzentos e reais. Essas daqui é centio eitenta. Ainda tá centio eitenta. Sim. Centio eitenta. Porque essas daqui vão... É a... De bordo. E a média... E a média... A média é desse tamanho aqui, ó. Essas daqui estão... Duzentos e cinquenta. Olha os chapéus de praia, gente. Deixa eu ver quanto tá. É vinte reais na atacada. Ah, tá. Primeira é treinta. Segunda é vinte e cinco. A terceira é vinte e seta também. Vinte e cinco também. Essa daqui é vinte. Vinte. Essa daqui é dezoito. É diferente. Ah, as viseiras é dezoito. Tá. E esses são os valores na atacada, né? Isso. Tá. Tá bom. Tem um cartãozinho daqui da loja. Esse aqui, ó. Os preços da bolsa, né? Isso. Ah, legal. Aqui, ó, gente. Primeiro, vinte e oito atacado. E o segundo valor é o valor do varejo. Então, as bolsas de praia aqui, ó. Essa daqui tá... Sessenta no varejo. E já estamos no clima de copa aqui também. Olha que tem os acessórios, bijuterias. Tudo com o preço direitinho. Aqui é o endereço da loja, gente, ó. Tá vendo? Tira em print. Aqui é mais acessório. Tem o preço aqui, ó. O boneco tem assim, ó. Tem uns brinquinhos de três que eu adoro. Ó. Deixa eu ver se tem o preço. Assim, tá sem o preço. Vinte e cinco o varejo, gente. Olha que lindo. A loja é enorme, gente. Tem bastante coisa, ó. Colar, tudo. Verão. O preço tá aqui, ó. Varejo atacado. Olha aí, ó. Cintos, cintos, cintos. O que é o preço, ó? Doze no atacado, quatorze no varejo. Gente, diário em peso aqui pra escolher, gente. Uma mais linda que a outra. Só que tá sem preço também. As pulseirinhas. Ó. Doze reais. A pulseirinha. O varejo. Aqui, ó. Em clima de Halloween. Esse acende, ó. Que top. Ó, que gracinha. Seis e sessenta e sete esse aqui, gente. Esse é oito. Esse que acende. É seis... Oito reais. Esse daqui é oito. Esse é seis e sessenta e sete. Ó, a loja é essa aqui, ó. SN Acessórios. Essa loja aqui é gigantesca. Tem basicamente todos os shoppings do Brás. Então, essas daqui. Pulseirinha. Tá... Seis reais. Bastante opção. Esse conjuntinho aqui, ó. Tá... Quinze reais. Esse aqui tá quinze reais, ó. Várias opções. Vinte e seis reais esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ó, esses conjuntinhos aqui é vinte e oito. Esse é vinte e três. Olha esse aqui, que legal. Olha esse daqui, gente. Vem todos esses. Sete reais, só. Tem muita coisa legal e diferente. Gente. Esse daqui tá vinte, gente, ó. Que chique. Esse daqui é... Três reais. Sesta. Treze também. Gente, é muita coisa que tem aqui no Bray nas lojas. Não dá pra ficar mostrando tudo. Tô mostrando o que não vai dar pra mostrar. Isso aqui é vinte e três, ó. Ó, gente. Esse voltier que eu tô, que é o voltier popular, ele fica em frente do voltier premium. Depois eu vou lá no premium. Essas bancas aqui, ó, já estão vazias, porque elas funcionam só até as dez horas da manhã. Como eu vim mais tarde, aí elas já fecharam. Aqui é o primeiro andar agora. Tem as bolsas aqui, ó, de praia. Cento e dez reais. Ó, mas ninguém que a outra. Essa dizia mais cento e vinte. Ó, essa daqui é oitenta. Cento e dez. Várias bolsas de praia. Olha essa loja aqui, gente, que legal. De moda é indiana. Pra quem gosta. Gente, vou levar vocês agora na loja onde eu comprei esses berloques aqui, ó. Cinco reais cada um. Vou lá pra mostrar um pouquinho lá pra vocês. Ponto do berloque. Tenho vários berloquinhos. E eu comprei os meus aqui. Cinco reais pra qualquer um, né? Eu comprei os meus aqui. Ó, gente, tem muita opção. E é bem legal, bem de qualidade. Olha que bonitinho. Esse aqui é o endereço daqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, esse daqui é o endereço daqui, gente. O primeiro andar aqui do Valtier. E tem as pulseiras aqui também, ó. Pra quando tem, quiser. As pulseiras é quanto? A pulseira é vinte reais no varejo. A pulseira é vinte, gente, no varejo. Muito legal. Podem vir aqui que tem muita coisa legal. Depois vocês olhem o Instagram lá. Olha que lindo esse pijaminha, gente. Cento até reais. Tá no lingerie, pijama baratinho, ó. Doze. Cintas. Tem bastante coisa aqui. Ó, gente, essa é a loja. Essa é a loja, tem bastante coisa. Vamos entrar aqui na loja pra ver um pouquinho. Ai, que pequenininho. As lingerie. Quanto tá as lingerie aqui? Vinte no atacado e vinte e cinco no varejo. Ó, vinte no atacado e vinte e cinco no varejo, gente. E é o conjuntinho, né? Um conjuntinho, ó. Inclusive, lá também tá o azul, porque acabou o bem. E é um dos clientes mais... Ai, que graça. Esse daqui, qual é? É, a bermuda tá quarenta, a camisa tá trinta e o suspensório tá doze. Você precisa de varejo, o atacado chega a ter vinte e cinco por cento de desconto. Isso, ah, tá legal. Que lindo! Ou, por exemplo, o que a gente apelidou agora da Copa. Então a gente falou assim, olha, as colas da Copa, a gente brincou aqui as colas do Hexa, por quê? Uma camiseta amarela da Seleção Brasileira, se ganhar a Copa do Mundo, glória a Deus. Se perder, também só dá pra usar naquela ocasião ali. Porém, uma dessas aqui, amarela, dá pra usar tanto no dia da Copa, pra uma verde. É. E também dá pra você usar, por exemplo, na ocasião final do ano, que se usa bastante amarela. Natal, que se usa bastante verde. Então você usou na Copa e ainda continua utilizando, afinal, o poder aquisitivo do brasileiro, ele foi muito afetado mediante pandemia. Então a gente tem que dar muito valor ao que a gente tem gastado, muito valor ao nosso dinheiro. Então esses vinte e nove reais que você vai empregar aqui, dá pra usar na Copa, dá pra usar depois. Vinte e nove. Então a gente fica nesse... Nossa, legal. ...essa técnica pessoal. E vocês vendem sapatinho também. Sapatinho. A gente brinca que a gente veste os príncipes dos pés, a gente veste eles todos, só vim com a felicidade, só fazer filho. Tem sido muito caro ir atrás de clientes novos. É, olha que lindo. O Ariane, traz a paçoca pra ela, Ariane, por favor. Como tem sido muito... Isso, a vizinhança toda aqui é paçoca. Tem sido muito caro, a vizinhança que é paçoca, Ariane. Pra ir atrás de novos clientes. Então a gente pega a paçoquinha, é... Obrigada, Ariane. A vizinhança. A roupa aqui é só um passatempo. Eu vou pegar uma paçoca. Eu vou pegar uma paçoca. Faça filho, afinal é bíblico. Fazer filhos, multiplicar-los e comprar aí na rua. Bora. Esse aqui. A gente monta muito conjunto pra dar ideia pro cliente como fica. Fica muito bacana, não é verdade? É. Custa R$92,00 completo, tá bom? Completo, tá. Do que todo. Vem com 4 peces. Dispensório, gravata, camisa, a calça, a sacola é de brinde, viu? E tem uma... Olha! Que bonitão. É uma bonita que o outro, olha. É uma surpresa da outra. Nossa, vixi. Tô apaixonado, amei. Até que eu sou útero. Amei, olha só. Como que é o nome daqui, Maurício? Fala pra mim. Bora, bora. Você tem o cartão? Tem, o cartão bora. A gente costuma dizer que Deus é bom e o diabo não presta, e a gente vive muito tudo isso. Afinal, a gente começou na ferida madrugada, no box 2,20m por 1,40m, e chegar até aqui é presente de Deus, né? Então bora trabalhar ser feliz. Isso aí, arrasou, Maurício. Lindo essa loja. Os produtos super de qualidade, gente. Eu amei, amei, amei. O Maurício é muito simpático. Vem, vem comprar com ele, com as meninas aqui. Que vocês vão amá-los. Os looks são incríveis. Gente, esse shopping aqui é um pouquinho difícil de andar, porque ele tem várias alas aqui. Então tem ala rosa, ala marfim, ala bordô. É bem difícil de achar as lojas por aqui. Ó, gente. Qualquer biquíni, R$25,00. Qualquer biquíni. Ah, essa aqui é a loja. Top demais. Venham ver. Vem de tudo aqui também, ó. Vem de meia, vem de óculos. Essa daqui é a melhor loja de tricô daqui do Braz. Olha. É o rei do tricô. A melhor atendente ali, ó. Meu Deus. Melhor loja de tricô, gente. Pode vir comprar aqui, ó. E sigam lá no Instagram. Rei do tricô. Fica aqui no Canindé. Qual é os preços, moça? Conjunto, R$200, R$190. Ó, conjunto R$200, R$90. E os cropped? Os cropped são 40. Os cropped são 40. Tudo 40, tudo modal. Então é qualidade. Ó, gente. Essa loja aqui de masculino no Canindé é aqui no hotel. Número 128. Tem bastante calça masculina, bermuda. Aqui é 4 por 100. 4 por 100 essas calças aqui. Tactel. Tem as bermudas. Quanto tá as bermudas? Essa 1,30, 4 por 110, 25 no atacado. É isso, gente. Que eu não gravei nada do que ele falou. É muito número. E esses moletom, né, lá em cima? O moletom eu tô me dando R$60,00. Nossa, R$60,00. Top. As calças Jocker, né? A Jocker 40. Jocker 40. Preço ótimo, gente. Muito bom. Venham aqui. Fala o nome da loja pra mim. DAKA Jeans. DAKA Jeans. DAKA Jeans. Olha, ó. O carro chefe deles. Masculino. Quanto? 45. Nossa, só um, gente. 45. Aí, ó. Pros homens. Top, gente. Venham aqui. Loja boa. Loja boa masculina. Ó, gente. Essa daqui se chama loja Frutale Jeans. É a loja mais linda daqui do térreo. Olha esses manequins. E as calças. Olha esse jeans. Olha essa jaqueta. Coisa mais linda. Color trendy. Maravilhosa. Essa loja é muito boa. E a dona é uma graça, tá, gente? Venham aqui comprar. Loja maravilhosa. O jeans super de qualidade. Olha isso. Que lindo. Essas daqui estão na promoção, gente. Estão a 60 reais. Várias cores, ó. Estão a 65 a 80. As jeans. Ah, tá. As jeans mesmo, que são as do manequim aqui na frente, né? Tá. Ó, essas daqui que ela tá falando. Que dão uma variada no valor. Essas daqui também. Just T-shirt. 30 no varejo. Então, 25 no atacado. Várias estampas lindas. E com pedraria. Detalha rosa demais, gente. Sigam eles lá no Instagram. Tem roupa deles. E eu amo muito, muito, muito. De paixão. Muito top. Muito de qualidade. Super recomendo. Ó, gente. Aqui tá, assim, com essa divisória. Porque a loja vai aumentar, tá? Então, ali tem uma loja. E aqui vai ser uma coisa só. Então, vai aumentar a loja. Por isso que ainda tá com essa divisória aqui. Então, vai ficar uma loja ali. Maravilhosa. Bem grandona. Frutale. Aqui, ó. De frente. Da rua Cheers. De esquina aqui. Rânima. Então, a rua Rânima. Tem a padaria ali que se chama Paris. O porto tá logo ali, ó. E a loja fica aqui. Maravilhosa. Aqui é a rua, gente. É a rua principal aqui. Que é a rua Cheers. Onde tem aqui os principais shoppings. Valtier Popular. O Valtier Premium. Pra lá, tem o porto. Que é Nindé. Ali tem o total, ó. VHT. Então, é a principal rua mesmo pra comprar. E pra vir nos principais shoppings. Ó, gente. Esse daqui é o shopping Valtier Premium. Então, é um shopping bem diferente. E mais organizado. Que é um shopping mais novo. Então, os valores das roupas também vão mudar um pouco. Como vem tarde, já já tudo fecha por aqui. Fecha duas horas o shoppings. Então, vou mostrar bem rápido pra vocês um pouquinho daqui do shopping premium. Aqui eu tô no térreo. Aqui são quatro andares. O quarto andar é praça de alimentação. As t-shirts aqui é tudo 15? A maioria? Varejo? Varejo 15. Varejo 15? Ah, tá cada 12. Tem cartãozinho? Ah, tem aqui, né? Aqui, ó, gente, a loja. Ah, obrigada. Instagram? Tenho! Mas esse vai pro YouTube. Esse é o endereço, ó, gente. Aqui da loja de t-shirts. Bastante t-shirts bonitinho. E tem fluifaz também. Ó, as estampas são lindas. Olha isso, gente. Que babado. Que coisa mais linda esse croppedzinho. Lá. Porque é uma loja todinha de pedraria, pelo que eu tô vendo. Olha o jeans. Que lindo. Olha esse que top. Olha esse short, gente. Que lindo. Vocês têm um cartãozinho da loja? Quanto tá esse short? 150 no atacado e no varejo, 160. 160. E aquele cropped de coelho ali? 200 no atacado. Tá. Obrigada. 250 no varejo, gente, esse daqui. Coisa mais linda. A loja é essa daqui, ó. Que fica aqui no premium. Olha isso. Que incrível. Amei. Loja top. Gostei. Bem diferenciado. Olha essa loja aqui também, gente. Bem estilo daquela lá. Também toda trabalhada. Olha as jaquetas jeans daqui. São lindas. Quanto tão as jaquetas? 85. 85. Varejo, né? Tá. Obrigada. Ó, 85. Bem bom o preço, gente. Bem baratinho. Tem as bermudinhas também, ó. Todos no... Trabalhada. Muito lindo. Muito legal. Gostei. E o preço muito bom também. Olha essa daqui, que linda. Olha, gente. Assim que a gente sobe a escada, a gente dá de cara com essa loja aqui, ó. GR Modas. GR Modas. É uma loja muito famosa aqui no Brás. Tem muita mercadoria barata. Muitas blusinhas, t-shirts. Com preço ótimo. Bem. A tarde... Olha aquela dali do Brasil. Já amei. Ó, R$15,00. R$12,00. R$15,00. Essas daqui... Essas daqui também todas R$15,00, ó. R$15,00 e R$20,00, né? Que eu tô falando aqui. É muito, muito top essa loja, gente. Aqui no Brás. Ela é super conhecida. GR Modas. Não tem erro. Subi no primeiro andar aqui do Watcher Premium. A escada rolante. Olha essa loja aqui. Masculina, gente. No prêmio. Segundo andar, tá? Ó, o nome dela. Ó o preço. R$200,00 na jaqueta de couro. Gostei do material, hein? Achei de qualidade. Top. Ó. T-shirt. 40. Vários... Lookinhos. Masculinos. Camisa 50, ó. Eu adorei esse aqui, ó. Bem... Tropical. R$150,00. Este aqui. Gente, me contem se vocês vão querer parte 2. Porque não deu pra gravar muita coisa. Cheguei um pouquinho tarde pra cá. E... Lá no Eleve agora tem a hamburgaria lá do Carlinhos Maio. Vamos lá que eu vou levar vocês lá comigo. Daí vocês me contam o que vocês querem ver aqui no Brás. Que aí eu gravo pra vocês. O que vocês querem ver. Ai, quero ver bolsa. Quero ver mais masculino. Quero ver mais roupas. Daí vocês me falam pra mim gravar pra vocês. E aí, galera. Shopping Valtier Premium. E agora a gente vai lá no... Eleve. Carlinhos Maia. Esse daqui é um shopping lindo demais. É o shopping mais lindo daqui da região. Dobrais. A Rua Cheers. Tem um café aqui, ó. Café Yellow. É um shopping muito, muito lindo. Porém, é um shopping novo. Então não tem muitas lojas ainda. Como eu falei pra vocês, eu vim um pouquinho tarde. Então... Já tem bastante loja fechada. E... As lojas... Eu vim correndo. As lojas fecham duas horas. Os shoppings, na verdade. Os shoppings fecham duas horas aqui no Brás. Vou correr lá no Carlinhos Maia. Pra pegar hot dog. É bem ali, ó, gente. Beburg. Beburg. Vamos ver. Boa tarde. Tudo bem? Vamos ver o cardápio. Obrigada. Esse é o cardápio. Os preços. Vamos ver aqui o que eu vou pedir. Música Música Tchau, tchau Tchau, débito Aproximação? Sim Oi? Não, sabia? Essa aqui é a senha, 846 Tá, ok, obrigada 846, vamos ver quanto deu aqui o meu 35,98 Ó, gente, vim comer aqui nessa área aberta aqui do Elev E esse é o doguinho Carlinhos Maia, ó Tamanho da minha mão e tamanho do doguinho Aqui eu peguei uma sobremesinha Óleo laca Batatinha Uma coquinha aqui E veio até bolinha, ó, de cortesia Muito top, muito top Gente, tô parecendo uma doida, né Que tá vim sendo aqui no Brasil Eu já comi o hambúrguer daqui O hambúrguer é de fast-top demais É muita qualidade Eu adorei E o doguinho eu nunca tinha comido Então eu vim experimentar E o doguinho eu nunca tinha comido É, galerinha Fechei o shopping E é isso Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo Comentem Compartilhem E me falem o que vocês querem ver aqui no Braz Me sigam lá no Instagram O Yuka Barbosa com Z E até os próximos vídeos Tchau Gente, só tem eu no shopping Eu não sei nem por onde eu saio agora Tô perdida Só tem eu, ó O shopping tá fechado Porque fechou 2 horas, né Eu tava comendo lá em cima E aí agora eu perdi a noção Você nem por onde eu saio Por onde sai Eu tô perdida aqui pra ir embora Tá até por ali agora Aqui? Pela rua É aqui, ó, direita Ah, tá bom Obrigada Ah, obrigada Eu tô perdida aqui Que eu tava lá em cima comendo Tchau